Durante muito tempo, essa foi a minha roupa no PK-XD, mas essa não é a roupa do Arqueiro Boladão. Essa é a roupa oficial do Arqueiro Boladão. Já estou com minhas flechas, só tá faltando o meu arco. Agora sim, estou mais que o preparado normal. Essa transformação especial vai direto pro PK-XD. Além de levar o meu arco e flecha, eu vou levar um item muito especial. O Robinho, ele vai comigo pro mundo do PK-XD. Isso já é muito maneiro, mas além dele, eu também vou levar a minha gata, a Faísca. Vem aqui, Faísca, vamos levantar. Vamos levantar porque agora é surpresa. Você vai comigo pra um mundo diferente. Estou aqui com a Faísca e eu vou levar ela junto comigo, junto com o Robinho, pro PK-XD. Essa é a roupa que usei durante muito tempo aqui na cidade do PK-XD. Com ela, passei por muitas aventuras. Mas essa não é a roupa oficial do Arqueiro Boladão. Por isso, está na hora de passar por uma transformação. Pois acaba de chegar a coleção Robin Hood aqui no PK-XD. Se você está preparado pra essa transformação, já deixa aquela flechada no like. Eu estou aqui com o Robinho, o meu boneco. Ele se parece muito comigo. Ele usa a mesma roupa que eu uso na vida real. E o meu personagem vai ficar parecido comigo. E ao mesmo tempo, parecido com o Robinho. E falando do Robinho, meu boneco, vocês não vão acreditar. Ele também está dentro do PK-XD. Está na hora da transformação. Vou mudar o rosto. Esse aqui está bem mais divertido, com a língua para fora. Agora, vamos para o cabelo. Aqui tem o cabelo de fogo do Arqueiro Boladão. E uma coisa que eu gostei muito é a flecha aqui na lateral. Igualzinho na vida real. Olha a minha flecha aqui. Flechada. O cabelo já foi. Agora está faltando a minha roupa. Vamos entrar na lista de camisas. Tem muitas opções por aqui. Mas a que eu procuro ainda não apareceu. Achei. Finalmente. Nossa, está muito parecido. Ficou incrível. Eu ainda tenho uma outra opção. Eu posso usar essa camisa que tem uma faixa vermelha. E o arco e flecha. Uhul. Agora eu vou pegar a minha bermuda. Que fica aqui na lista de bermudas e calças. Encontrei. Já vem a bermuda. E a meia. Pera demais. Eu gosto muito de verde. Mas na vida real, o meu tênis é vermelho. Por isso, eu já vou entrar aqui na lista de sapatos e procurar o meu tênis vermelho. Encontrei. Na vida real, minha roupa tem uma touca com uma folha. E aqui está faltando essa touca. Será que eu consigo encontrar ela? Perfeito. Igualzinho. Olha a folha aqui. Vermelho, vermelho. Muito bom. Agora só estão faltando minhas luvas. Será que elas estão por aqui? Sim, eu encontrei. Agora está 100% completo. Além da roupa especial, posso deixar minhas flechas aqui nas minhas costas. Olha essa transformação completa. Eu, Robin Hood, estou dentro de um jogo. Eu estou dentro do PK-XD. Uhul. O arqueiro não é nada sem o seu arco e flecha. Por isso, vou levar esses itens para o PK-XD. Estou com o meu arco na mão. É vermelho como na vida real. Eu posso dar uma flechada. Vamos ver ele funcionando. Uhul. Muito feira. Sem até algumas partículas. Eu posso usar o meu arco e flecha. Eu disse para vocês que o Robinho também estaria dentro do PK-XD junto comigo. Está na hora de mostrar ele para vocês. O meu boneco fica aqui na mochila. Eu estava usando o arco e flecha. Acabei de guardar para pegar o Robinho. Olha só para isso. Eu estou aqui com o meu boneco dentro do jogo. Eu ainda posso fazer um carinho nele. Que fofinho. Mas vocês acham que acabou? Se você acha que acabou, você está muito enganado. Porque está na hora de trazer um personagem da vida real muito especial na minha vida. Estou falando da minha gatinha. A Faísca. Olha a Faísca aqui comigo. Está muito engraçado. Porque aqui no jogo, ela ainda é um filhote. Na vida real. A Faísca já é adulta. Ela tem quatro anos. Aqui é como se ela tivesse acabado de nascer. Eu posso treinar a Faísca para fazer ela evoluir e se tornar uma adulta. Assim como na vida real. E quando ela ficar gigante aqui no PK-XD, aí vai ser incrível. Porque ela vai parecer a minha gata da vida real. Vou dar um carinho aqui para a Faísca porque ela merece a melhor gata do mundo. Já peguei ela aqui no colo e posso me aventurar junto com ela. Vocês não vão acreditar. Olha só para isso. Eu acabo de encontrar um inscrito que comprou o pacote Robin Hood. Muito fera. Valeu, Miguel. Tamo junto. Ficou fera demais. E eu só sei quem é quem aqui porque o Miguel está usando um tênis preto. E o meu é vermelho. Olha o pente dele. Tem uma coroa brilhante. Está fera demais. Vamos fazer a dancinha. Uhul. Vamos nessa. Eu vou sair pela cidade para ver a reação de todo mundo ao encontrar o Arqueiro Boladão. E também o Arqueiro Boladão. Tem dois. É a minha cópia aqui do meu lado. Coitada da Faísca. Eu falei que ela ficou presa ali em cima. Calma, Faísca. Eu estou chegando. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos dar um passeio aqui pela cidade e ver a reação das pessoas ao ver essa nova roupa do Robin Hood. Ele está de carro. Ei, amigo. Me dá uma carona. Me dá uma carona. Vem aqui. Vem aqui. Para, para, para. Espera. Olha só para isso. Peguei uma carona aqui. O engraçado é que os nossos pets, eles ficam nos seguindo fora do carro. Coitado deles. O Miguel acabou de tirar uma foto. Olha aí. Pegou o celular para tirar aquela foto. Vou fazer o mesmo. Esse momento. Esse momento tem que ser registrado. Robin Hood com o Robin Hood. É o meu irmão gêmeo. Ele dirige muito bem. Olha só como ele é rápido. Não estamos sozinhos. Tem uma garota aqui com a gente. Ele me trouxe até a casa dele. Vamos entrar e conhecer a casa do Miguel. O que ele fez? Ele tirou a casa. Aqui não era a sua casa. O que está acontecendo? Trazendo a casa nova dele. Que na verdade é um foguete. Vamos entrar. Estou muito curioso para ver o que tem aqui dentro. Não acredito. Não tem praticamente nada. Eu gostei dessa piscina. E olha esses gatos. É uma decoração bem assustadora. Parece que estamos até no Halloween. Ele tem várias banheiras e várias caminhas para os bichinhos de estimação. Aqui embaixo. Nossa, isso aqui é um trono para um bichinho de estimação. Epa, Isca. Pode ficar à vontade. A Isca está ali tirando uma soneca. Vamos ver o que tem nos outros cômodos. Aqui na entrada está bem vazio. Eu achei que não tinha nada nessa casa. Aqui tem muitos potes de água. Tem pote de ração para os bichinhos de estimação. Olha só esse lugar. Dá para fazer uma sala de dança aqui. A casa do Miguel está enchendo. A notícia se espalhou. Já descobriram que estou por aqui. Vamos ver como é a parte de cima dessa casa. Nossa, ela é muito grande. Tem mais uma etapa. Pelo que eu estou vendo, ele ainda está decorando a casa dele. Vamos para o topo. Porque eu acho que ali em cima fica a festa do Miguel. Miguel, cara de pastel. Olha a festa dele aqui. O que é isso? Expulsou todo mundo. Todos vieram para fora. Vamos para a minha casa. Pois, além da faísca, a minha roupa especial. Arco e flecha. O boneco. Eu ainda tenho itens especiais para decoração. Para deixar a minha casa com a minha cara. Essa daqui é a menor casa do mundo. Aqui tem um banner de videogame. Eu vou tirar ele para colocar o meu próprio banner. Já vou guardar ele aqui no meu inventário. E agora vamos pegar o meu coleção do Robin Hood. O banner está aqui. Vamos colocar ele na parede. Agora tenho que virar um pouquinho mais para cima. Agora vai se destacar bem. Do lado de fora eu resolvi tirar a minha piscina para colocar o meu banner. E aqui dentro eu vou tirar uma cadeira para conseguir colocar o meu banner aqui dentro também. Está incrível. Esse banner vai ficar aqui. Na divisão da casa. Bem na frente dessa parede. Olha só como que ficou. Tem a minha logo aqui. A logo do Arqueiro Boladão. E aqui está o meu banner. Ah, moleque. Está muito fera. É isso aí. É festa da casa do Robin Hood. Está todo mundo aqui. A cidade inteira veio para a minha casa. Vamos ver como que ficou do lado de fora. Uou. Isso aqui é para mostrar que essa é a minha casa. A coleção do Robin Hood já está disponível no PKXD. Todos os itens desse pacote são pagos com dinheiro da vida real. Então se você quiser garantir algum item desse pacote, avisa seu pai e avisa sua mãe. Comprando o estilo Robin Hood, você garante a minha roupa completa junto com o meu arco e flecha. Comprando a gata faísca, você ganha a faísca. E pode evoluir ela até a vida adulta. Tem o pacote de decoração onde você vai conseguir banner e um quadro bonitão para colocar na sua casa. E o item que não podia faltar, que inclusive é o mais barato da coleção, o boneco do Robin Hood. Você pode andar com ele pela cidade e fazer carinho nele. Deixe aqui nos comentários o que vocês mais gostaram dessa coleção. Porque eu, eu gostei de tudo, tá inscrível?